Dois motoristas passaram um susto após sofrerem um acidente na BR-418 próximo à cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri. Uma sujeira no asfalto, possivelmente provocada por uma chuva, pode ter contribuído para a batida. A batida foi entre a picape e um carro de passeio. A pista molhada e escorregadia pode ter contribuído para o acidente. A viagem vinha tranquila até que aconteceu de pegar uma poça d'água aqui nessa curva, o carro rodou e infelizmente veio outro carro, no sentido contrário, que bateu no meu carro aí. Kennedy teve ferimentos leves na batida. Ele tentou escapar pelo acostamento para evitar a colisão. Eu vinha sentido a poça da mata e o Corolla rodou na pista, pista molhada. O senhor perdeu o controle e rodou. E a gente veio a colidir. O senhor viaja sempre aqui no trecho? Quase toda semana eu vou até o Poço da Mata, vou na Bahia direto. Já tinha passado um susto como esse? Não, não. Assim não. Primeira vez. E o senhor chegou a conversar com o outro motorista? Conversei, conversei. Ele está tranquilo também. Um livramento? Um livramento, graças a Deus. Estava chovendo muito na hora? Não, só a pista molhada, não estava chovendo não. Pista molhada só. Com a poça d'água? Nada não. Só molhada mesmo a pista. Acho que o carro dele perdeu o controle na curva, né? Rodou e eu colidi com ele, peguei na lateral dele. Os dois veículos ficaram destruídos. A pista parcialmente interditada. A polícia controlou o tráfego para o socorro às vítimas e remoção dos automóveis. O comando da Polícia Militar Rodoviária faz um alerta aos motoristas. Que durante o deslocamento, viagens mais longas, o motorista deve prestar atenção à prática da direção defensiva, às condições de segurança da pista, mas também do clima. A polícia rodoviária diz que o local do acidente tem muita sujeira na pista. A chuva aumenta o risco de acidentes. Sujeira é na lateral da via e também a curva, uma curva bastante acentuada. Isso aí também proporciona acidente. Nós orientamos os condutores de veículo, quando se aproximarem de curva, diminuírem a velocidade do acidente, corrigindo, diminuir a velocidade do veículo para evitar acidente.